E aí pessoal aqui é Rodrigo Matos do canal Mundo Tapira hoje eu tô trazendo mais um vídeo aí para vocês pessoal eu decidi fazer o vídeo dessa galinha aqui e só para mostrar ela com os pintinhos e também eu voltei a usar galinhas aí como chocadeira fazia muito tempo que eu tinha usado uma galinha aí para chocar ovos porque eu tinha tido muito problema aqui e geralmente eu que sempre queria aves soltas agora a maioria das aves estão presas mas nem todas essa galinha pessoal foi bem curioso porque ela sumiu e quando ela sumiu ninguém conseguia encontrar ela às vezes tentava seguir ela mas acabava perdendo e essa galinha tava choca eu sabia que ela tava choca porque ela sempre aparecia mas não consegui encontrar o ninho e do nada a galinha apareceu aí com os pintinhos foi nove pintinhos mas só que tem mais de nove aqui acrescentei alguns que foram da chocadeira poucos mais eu vou voltar aí a usar galinhas para chocar eu pretendo pessoal arranjar algumas galinhas pequenas só para isso é porque galinha grande é complicado de botar para chocar a galinha aqui eu já botei algumas galinhas para chocar mas estava complicado porque elas eram grandes são grandes e elas não quebravam por o propósito elas pessoal uma vez eu percebi que quando ela vai entrar no ninho ela pisa nos ovos geralmente ela pisa nos ovos e o peso dela acabava quebrando o ovo não era nada de maldade não era não bicava o ovo nada era apenas o peso dela que acabava quebrando o ovo então não tinha não tinha sucesso com as aves quando eu botava na galinha e ultimamente eu botei duas galinhas menores para chocar e teve sucesso pessoal teve bastante sucesso e eu vou aproveitar aí o tempo que tá de sol né o passou aí o inverso faz um bom tempo eu tô aproveitando para tirar algumas remessas de pintinhos tanto nas galinhas quanto na chocadeira porque no inverno eu não costumo tirar pintinhos porque aqui mesmo em chiqueirinhos em tudo as aves elas ficam de certa forma exposta algumas friagens aqui no inverno venta muito e a chuva não dá trégua então clorifera bastante doenças e para não estar tendo problemas é mesmo as aves sendo vacinadas tem alguns problemas aí gerados causados por umidade alta por clima frio enfim e essa esse tempo aí de chuva que a vacinação não combate certo certas causas aí a vacinação vai causar vai prevenir apenas algumas doenças mas outras aí é às vezes acaba tendo problemas já que as aves adultas com as aves adultas não nunca teve problema aí no inverno pessoal é com o pintinho se ele tiver bem aquecido e bem organizado também você não vai ter problema mas é um particular meu né eu não tô dizendo que ninguém pode estar tomando pintinhos aí no inverno mas isso aí é um particular meu eu não gosto porque acaba aí às vezes dando um pouco de trabalho pessoal então no verão é bem mais fácil os pintinhos aí precisa de pouco aquecimento vai gastar menos energia vai ter um desenvolvimento melhor essa galinha aqui tá solta tá solta e não levou nenhuma chuva então fica bem mais fácil para a gente tá criando aí então é isso pessoal é essa galinha aqui ela tirou com um galo que tá solta eu não cheguei a vender ovos galados desse galo é vocês aí que acompanha canal sabe qual é e eu percebi que ele tá botando muito pintinho amarelo muito pintinho branco perdão ele tava botando bastante pintinho branco e eu tô observando o desenvolvimento desses pintinhos geralmente não são pequenos mas eu quero priorizar as aves de cor avermelhada principalmente os machos de cor avermelhada pessoal quem acompanha aí sabe que eu quero seguir mais ou menos esse padrão e o outro galo que é mais antigo aqui na criação ele tem esse padrão muito bom vou aqui mostrar para vocês é esse galo aqui que eu já mostrei no vídeo anterior esse galo aqui ó vejam esses aqui que estão aqui são filhos dele vejam só tem três machos aqui filhos dele ó esses três aqui que estão juntos um aqui tá por baixo dos outros mas dá para ver também ó os três vermelho pessoal vermelho com preto quando crescer vai ficar uma cor aí mais uniforme uma cor mais bonita mas são esses dois aqui vão ser galo aquele lá não vai ser mas esses dois aqui serão galos é irá aí também tá reforçando o trabalho do pai ó ele é o pai desse aqui e esse aqui eu acredito que ele vai passar o pai esse mais mais escuro ali vai passar o pai tranquilamente não exageradamente mas aí vai vai passar então é isso pessoal esse vídeo mais para mostrar aqui é essa galinha com filhote tem gente aí que pede muito é para que eu venha tá mostrando aí a minha criação às vezes eu demoro para estar mostrando e enfim o pessoal o pessoal acompanha o canal e eu quero fazer esses vídeos aí sempre mostrando a criação também né eu prefiro da prioridade a dicas a informações aí importantes que acaba ajudando na criação de pessoas aí principalmente o que estão começando então é eu preciso eu prefiro é priorizar essas informações pessoal então para quem gosta de acompanhar a criação aí sempre eu vou estar postando um vídeo falando desenvolvimento falando disso quem entrou quem saiu o que eu tô fazendo com as aves e vou estar postando mais ou menos vídeos assim eu espero que vocês tenham gostado pessoal é quem acompanhou até aqui gostou deixa seu like se inscreve no canal e compartilha aí esse vídeo para estar dando aquela força pessoal se você gosta do canal então ajude que para que esse canal venha a crescer cada dia mais então forte abraço a todos e até o próximo vídeo se deus quiser